Olá, pessoas encantadas! Tudo bem com vocês? Sejam sempre bem-vindas ao canal Universo Mágico. Eu tô morrendo de saudade de vocês. E vocês também estão com saudades de mim, não é verdade? Eu tenho recebido muitas mensagens perguntando sobre a energia do dia, perguntando sobre o canal Universo Mágico. Essa semana eu fiquei um pouquinho isolada, eu não postei nada no canal, eu dei uma paradinha, porque as coisas estão diferentes, realmente diferentes. Vocês sabem que eu estou passando por um momento de transição, uma mudança muito brusca na minha vida. E não dá pra fazer as coisas do mesmo jeito que eu fazia antes. Não é uma questão puramente emocional. É sim, é claro que eu estou triste com tudo o que aconteceu. Mas não é só isso, é uma questão de logística mesmo. Não dá pra seguir do jeito que era antes. As coisas precisam ser feitas diferentes agora. E é isso que o Universo está falando pra gente também. E se é pra fazer diferente, tem que ser bem feito, tem que ser melhor do que antes. Então confiem na bruxa, porque eu estou preparando coisas muito legais para o canal Universo Mágico. A energia do dia vai continuar sim, mas vai ser de uma maneira diferente, bem melhor. Eu estou preparando tudo para que ela seja postada sempre um dia antes, pra que fique mais prática, mais dinâmica, e que nunca atrase, que eu possa postar vários dias com bastante antecedência para vocês. Além disso, vai ter muitas outras novidades. A Natasha também vai estar postando mais sobre as ervas e outros assuntos. Vai ter mais gente participando do canal também. Vamos fazer vídeos diferentes, vídeos externos. Vamos modificar. Afinal, o que era o ano do carro? Era o ano da mudança, daquilo que tem que andar para frente. E justamente um pouquinho antes da gente entrar no ano da lua, que é justamente na Páscoa, no finalzinho do ano do carro, aconteceram as mudanças que deveriam acontecer, e não foram à toa. A gente precisa entender que nada na nossa vida é por acaso. Tudo é uma missão. Às vezes sofremos porque pensamos que estamos aqui na Terra, numa colônia de férias, mas não é verdade. Nós viemos a trabalho, mas pode ser maravilhosa a nossa existência. Basta a gente fazer o nosso trabalho bem feito, e ser um ótimo trabalhador na obra de Deus. E aí nós vamos receber um salário maravilhoso. Muitas pessoas gostariam de receber, de ter prosperidade, de ter felicidade, muitas coisas na vida, mas elas não querem doar nada, não é verdade? Não podemos ser assim. Devemos aceitar as mudanças com positividade e fazer o nosso melhor. É isso que eu estou tentando fazer. No entanto, é preciso dar uma pausa, porque não dá para continuar e fazer tudo, e mudar tudo, porque, além de tudo, agora eu estou um pouquinho acumulada de trabalho. Então eu precisei dessa pausa. Vou precisar de mais alguns dias. Quem sabe eu já volto na segunda-feira, né, gente? Vamos ver. É porque é muita coisa para uma pessoa só, e eu estou um pouco ainda me adaptando na nova situação. Além disso, tem muitas outras novidades bem legais para vocês. Já estou preparando um ritual coletivo para a gente ceifar todos os problemas, toda a negatividade da nossa vida, e vocês terão a oportunidade de fazer pedidos, escolher aquilo que vocês querem tirar da sua vida. Também estou preparando um curso para aprendiz de magia, para todo mundo que quer aprender magia desde o começo, com lógica, com fundamento, com bastante qualidade e bastante segurança para não fazer besteira na vida. Eu vou estar divulgando, breve, vou estar formando uma turma, e vocês não percam, porque vai ser muito legal. E todo mundo que tem interesse em aprender, pode vir, eu vou ainda formar a turma, só que este curso não vai ser daqueles cursos que a pessoa pode entrar depois. Eu vou dar um tempinho para todo mundo poder entrar, porque eu quero dar uma sequência bem legal, bem dinâmica, eu não quero pessoas entrando na metade. Quem não entrar agora vai ter que esperar a formação do próximo curso. O curso será apostilado e também terão lives semanais para a gente rever tudo aquilo que está na apostila, tirar dúvidas, terão avaliações, exercícios, rituais, muita coisa legal para você aprender mesmo, de verdade. A imandade dos magos também está passando por um processo de mudança. Agora nós voltaremos a fazer as iniciações presenciais. Não temos data ainda, fica de olho no canal para tudo isso. Não adianta mandar mensagem para mim no ar, se perguntando, eu vou publicar tudo com bastante antecedência. Se você ainda não faz parte da imandade, aproveite agora, já vai clicando aqui embaixo em ser membro do canal, e escolha o nível aprendiz ou superior para você fazer parte da imandade. Aí você já vai ter acesso a vários vídeos, você já vai ficar por dentro, já vai se inteirar de como a imandade funciona, para depois poder participar da nossa iniciação. Além do curso online, também em breve voltaremos com o nosso círculo de estragueiria, com cursos online, com cursos presenciais e rituais também. Então fique por dentro de tudo, se inscreva no canal para você não perder nada, para você não perder nenhuma data, não perder nenhuma iniciação, aprender bastante magia. A Natasha também vai voltar aqui para o canal, e vai também oferecer cursos de aromaterapia sobre ervas, e ela faz também um trabalho muito bacana de astrologia, equilibrando o seu mapa astral, a sua vida, o seu momento atual com ervas, com cristais, com bastante coisa legal, uma magia bem natural mesmo, e muito eficaz. Apesar de eu estar um pouquinho afastada do canal, eu estou sim ativa nas consultas. Você pode marcar a sua consulta, que eu estou atendendo sim. E os trabalhos também de desobsessão estão ativos. Eu trabalho ainda com os irmãos aqui, não estou sozinha, está tudo normal. Apenas passamos por um período um pouquinho mais lento, porque eu passei por um processo, é claro, tive que me adaptar com essa nova realidade, tive um momento muito difícil, mas está tudo sob controle. Está tudo bem por aqui, é apenas um período de transição. É claro que eu não estou nos melhores dias da minha vida, não estou assim tão feliz, mas está tudo bem, não posso reclamar de nada, a minha vida está continuando, meus filhos estão bem, está tudo bem, tudo sob controle. E a prova disso é que hoje, eu estou aqui falando com vocês. Eu não falei antes, porque eu não me sentia segura para isso, não me sentia completamente bem, não sentia que eu estava passando uma energia muito positiva, muito equilibrada, e é isso que eu gosto de passar. Então eu estava me preparando para esse momento, porque agora está realmente tudo sob controle, todas as emoções, todo o susto do momento, a gente já está equilibrado novamente. A espiritualidade nos ajuda muito, nos apoia muito, no entanto, a gente ainda tem um coração, a gente ainda passa por alguns momentos de altos e baixos, mas eu acho que todo esse processo, todo esse caminho que a gente já percorreu a vida toda, na magia, na espiritualidade, dá uma base muito forte para a gente, isso é muito importante. Então, venha você também participar disso, venha você também abrir seus horizontes, melhorar a sua vida, a gente tem que sempre estar emanando uma energia positiva, para atrair energias positivas para a nossa vida. Não adianta chorar, tudo na vida é um teste e o único jeito de a gente não sofrer muito é a gente vencer no teste, a gente tem que passar naquele teste, senão ele vai ficar se repetindo eternamente até a gente superar esse obstáculo. Então, a gente não tem muito tempo para ficar chorando, não tem muito tempo para se vitimizar, para fazer mimimi, a gente tem que ir para frente e superar, porque é o único jeito de vencer o karma e de não sofrer muito, não estender o nosso sofrimento. Aquele vídeo que eu havia prometido para vocês, de quem são as bruxas e o que elas realmente fazem, também eu já estou trabalhando nele, já está em processo, mas vai sair e eu acho que vocês vão gostar muito. A gente vai quebrar muitos tabus, muitos medos e trazer muito conhecimento para todas as pessoas de qualquer região. Além disso, ainda vou trazer muitas outras novidades, vou falar para vocês de um trabalho que eu não divulgo muito, que é o ancoramento angelical e que é muito legal, muito fantástico mesmo para a vida das pessoas. Então, fiquem ligadinhos, se inscrevam no canal, ativem o sininho para vocês não perderem nada, porque tem muita coisa boa vindo pelo caminho. Ah, e não posso esquecer também de falar para vocês sobre as promoções. quem quiser participar das promoções, pode chamar no Telegram que está aparecendo aqui na sua telinha ou no meu WhatsApp para ser adicionado ao grupo que vai ter muita coisa em promoção, várias poções mágicas, poção do amor, poção da prosperidade, olhos mágicos e muitas outras coisas que vão ajudar bastante. São itens que estão com pouco estoque, então a gente vai fazer essa promoção para depois se renovar. Então, aproveite, porque vai ter até 50% de desconto, tá bom? É só me chamar no Telegram ou então no WhatsApp que eu coloco vocês no grupo de promoções. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido essa minha ausência e conto com o apoio de todos vocês para que o canal cresça cada vez mais e que possa trazer mais luz, mais conhecimento para a vida das pessoas, para que todos possam ter uma vida tranquila, com mais qualidade de vida, com mais amor, menos tristeza e menos violência. E assim a gente vai cada vez mais criando um mundo melhor. A gente sempre fala que quer deixar um mundo melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, mas o que a gente faz para isso? Já pensaram sobre isso? Vamos fazer a nossa parte. Estamos juntos. Em breve, eu já vou estar bem ativa com bastante coisa aqui no canal, com muita novidade. É só um pequeno tempinho, gente, para que eu possa organizar as coisas, tá bom? Beijo da bruxa e até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto